A conduta dos acusados no curso da investigação foi sempre a de negar a existência dos pagamentos ilícitos aos parlamentares. Marcos Valério, antes da execução dos mandatos de busca e apreensão, manteve a versão de que o dinheiro é destinado ao pagamento de fornecedores. Confira-se nesse sentido o depoimento de Folha 61. A sistemática implementada pelos acusados possibilitou a transferência em espécie de grandes somas em dinheiro com ocultação e dissimulação da natureza, origem, movimentação e destino final dos recursos. Para a implementação dos repassos, as provas colhidas demonstram que o roteiro básico tinha as seguintes características. Delubio Soares, diante do seu papel no núcleo delituoso literado por José de Seu, tinha a função de indicar a Marcos Valério o destinatário do dinheiro e o montante que seria entregue. Recebida a orientação de Delubio Soares, Marcos Valério acionava sua equipe de apoio, composta por Simônio Vasconcelos e Geisa Dias, objetivando a pronta execução do determinado. Imediatamente, o beneficiário indicado por Delubio Soares era procurado para viabilizar o recebimento do valor combinado. Com a finalidade de não deixar qualquer rastro de sua participação, indicava um terceiro para o recebimento dos valores em espécie. Quanto ao Banco Rural, comecei aos dirigentes a montagem e posterior disponibilização da estrutura de lavagem para atender os objetivos dos demais setores da quadrilha. Os cargos ocupados por Cátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani tinham íntima relação com a dinâmica delituosa da lavagem de dinheiro perpetrada. Cátia Rabelo integrava e ainda integra a cúpula decisória do Banco Central, assumindo o cargo de presidente da instituição financeira em outubro de 2001. José Roberto Salgado exerceu os cargos de diretor estatutário e, a partir dessa data, é vice-presidente de operações. Vinícius Samarani, até 2004, diretor de controle interno, passando depois para o cargo de diretor estatutário de controle interno. A Inan Tenório, somente, passou a integrar diretoria em 12 de abril de 2004, quando assumiu o cargo de vice-presidente. Todos os acusados eram responsáveis pelo Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e pelas áreas de compliance, contabilidade jurídica e tecnológica da instituição financeira. Temos como base exclusivamente as operações criminosas descritas na denúncia, foram demonstrados ao longo da instrução. 48 operações distintas, que comprovadamente foram feitas com a utilização do específico esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural. Quanto aos crimes antecedentes ao delito de lavagem de dinheiro, comprovou-se que os recursos que, durante o processo de lavagem, circularam na estrutura montada pelos exigentes do Banco Rural, tiveram origem em crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. Antes de ingressarem no específico processo de lavagem, o dinheiro era objeto de sucessivas transferências entre as contas das empresas que integravam o conglomerado de propriedade de Márcio Alério, Ramon, Cristiano e Rogério Tolentino, feitas exclusivamente com o objetivo de impedir eventual rastreamento. Com a mesma finalidade de impedir o rastreamento e permitir as operações de lavagem, os acusados procederam à mistura dos recursos avidos do Banco Rural, com outros obtidos em razão das atividades comerciais ordinárias das empresas. Quanto à origem primária dos valores, no que diz com os crimes contra a administração pública, a instrução demonstrou a prática sistemática do delito de peculato, que permitiu aos acusados a obtenção de vultosos valores, que foram posteriormente objeto do crime de lavagem. O crime de gestão fraudulenta, classificado como delito contra o sistema financeiro nacional, também foi fonte primária dos recursos levantados. Os valores obtidos mediante empréstimos fictícios, junto ao Banco BMG e ao próprio Rural, representaram parte significativa do montante total empregado no esquema. A questão da tipificação do crime de lavagem praticado por organização criminosa tem suscitado discussões doutrinárias e jurisprudenciais, inclusive nesta Corte. Contudo, entende o Ministério Público, com imenso respeito às opiniões em contrário, que o conceito foi dispositivado na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, Convenção de Palermo, tem estatura normativa suficiente para preencher o requisito previsto no inciso 7º da Lei nº 9.613, de 1998. A Convenção de Palermo foi aprovada internamente pelo Decreto 231, de 29 de maio de 2003, e promulgada pelo Decreto 5.015, de 12 de março de 2004. Observado o devido processo legislativo, como foi a aprovação do texto pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, as regras previstas na Convenção de Palermo ingressaram no ordenamento jurídico brasileiro com a mesma hierarquia das leis federais. Existe-se que a Convenção de Palermo, incorporada ao Sistema Jurídico Nacional, não criminalizou, mediante processo de tipificação, a conduta de integrar a organização criminosa. O objetivo da Convenção de Palermo foi outro, qual seja, positivar o conceito de organização criminosa, disso resultando, no Brasil, eficácia a previsão do inciso 7º do artigo 1º da Lei nº 9.613, de 1998. Diferentemente do que fez os demais incisos, aqui o legislador não elencou um tipo penal como antecedente, mas sim a forma de cometimento de crime que produza bens, direitos ou valores. É o que bem observa Luciano Furtado de Moraes. A solução proposta não gera perplexidade. Basta lembrar da tradicional categoria da norma penal em branco, para verificar que não há qualquer óbice sistêmico. Conforme o professor Francisco de Assis Toledo, denomina-se normas penais em branco aquelas que estabeleçam a combinação penal, ou seja, a sanção penal, mas remetem à complementação da descrição da conduta proibida para outras normas legais, regulamentares ou administrativas. Exemplo sempre lembrado é a delíte de trafo de drogas. A definição de substâncias entorpecentes ou drogas afins é feita por portaria do Ministério da Saúde, que integra para todos os efeitos o tipo penal. Não parece razoável admitir, data máxima vêmia, de respeitáveis, respeitabilíssimas, interminentes divergentes, que o cidadão seja condenado por um tipo penal complementado por portaria e não possa ser punido por um tipo complementado por tratado que tem a mesma hierarquia da lei federal e que, diferentemente da portaria, tenha a sua incorporação ao sistema jurídico nacional, submetida ao crivo do Congresso Nacional e do Poder Executivo. Não se pode esquecer que o objetivo do tipo penal, tal como concebido, é permitir que o cidadão tenha um conhecimento prévio da conduta incriminada. Considerando que o conceito de organização criminosa existe no ordenamento, não há como negar-lhe aplicação. Em decisão recente, a primeira turma desta Corte decidiu pelo trancamento da ação penal ajuizada contra os bispos Estevam Hernandes Filho e Sônia Haddad Moraes Hernandes, da Igreja Renascer, ao argumento, entre outros, de que a ordem jurídica brasileira ainda não contemplaria a previsão normativa suficiente a concluir-se pela existência do crime de organização criminosa, o que impede a aceitação do crime de lavagem por esse fundamento legal. Muito embora a questão ainda não esteja definitivamente decidida por esta Corte Suprema, entendo que a discussão do tema nestes autos não tem maior relevância. Isso porque os crimes de lavagem de dinheiro atribuídos aos acusados estão amparados em dois outros incisos do artigo 1º da Lei nº 9.613, qual seja, crimes praticados contra a administração pública e crimes contra o sistema financeiro nacional. Assim, mesmo que não se aceite como crime a lavagem de dinheiro obtida em razão de crime praticado por organização criminosa, subsiste o crime de lavagem porque é consumada também em razão de crimes praticados contra a administração pública e também em razão de crimes contra o sistema financeiro nacional. Ressalto que todos, todos os crimes de lavagem de dinheiro atribuídos aos acusados estão assentados em três incisos do artigo 1º, de modo que eventual afastamento de um deles não compromete a rigidez da imputação. Vamos agora cuidar da evasão de divisas e lavagem de dinheiro relativamente a Duda Mendonça e Zilmar Fernandes. Esses crimes foram consumados em coautoria com Cátia Rabeiro, José Alberto Salgado, Vinícius Samarani, Marcos Valério, Ramon Ruerbach, Cristiano Paz, Simone Vasconcelos e Geisa Dias. Além da cooptação de apoio no Congresso Nacional, também constituiu objetivo dos núcleos político e operacional do grupo criminoso, o financiamento do projeto político idealizado pelos líderes do grupo criminoso para o Partido dos Trabalhadores, mediante o pagamento de dívidas pretéritas e futuras. Para cumprir esse objetivo, Delubso Soares determinou a Marcos Valério que procedesse ao pagamento de dívida no valor de R$ 11,2 milhões, contraída durante a campanha presidencial de 2002, com Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, sócios da empresa CCEP, Comunicação e Estratégia Política Limitada. Depoimento de Marcos Valério, Folhas 1456. A partir dessa determinação, Marcos Valério assumiu o pagamento da dívida, passando a tratar do assunto diretamente com Zilmar Fernandes, responsável pela administração financeira da empresa, de que era sócia com Duda Mendonça. Foi o que declarou Zilmar Fernandes em seu interrogatório, Folhas 15.251. A primeira parcela da dívida foi paga em fevereiro de 2003, no valor de R$ 1.400.000, mediante três saques, feitos por Zilmar Fernandes na Agência do Banco Rural em São Paulo, no valor de R$ 300.000 cada um. Os R$ 500.000 restantes foram pagos em abril de 2003, em duas parcelas de R$ 250.000, pela mesma sistemática, saque do valor em espécie, por Zilmar Fernandes na Agência do Banco Rural. Os documentos de Folhas 771 a 810, do Apenso 85, volume 3, comprovam o pagamento dessa primeira parcela. O valor restante da dívida observou sistemática diversa para o pagamento. Duda Mendonça e Zilmar Fernandes exigiram que o valor R$ 10.800.000,00 fosse depositado em uma conta no exterior. Para tanto, Duda Mendonça e Zilmar Fernandes abriram a empresa offshore Düsseldorf Company nas Bahamas. O objetivo era dissimular a natureza, a origem, a localização, a movimentação e a propriedade dos valores provenientes da prática de crimes contra a administração pública e de crimes contra o sistema financeiro nacional. Todos sabemos que a utilização de empresas offshore em paraísos fiscais constitui clássica hipótese de lavagem de dinheiro, merecendo amplo registro em obras especializadas. Após a divulgação pública da existência das contas no exterior, Duda Mendonça, por meio de denúncia espontânea, assumiu perante a Receita Federal a titularidade dos recursos que transitaram na conta número tal mantida pela empresa Düsseldorf Company, no Bank of Boston International, a agência Miami, Florida. Ao contrário do que afirmaram Duda Mendonça e Zilmar Fernandes em suas defesas, a exigência de depósito do valor no exterior foi feita por eles e não por Marcos Valério. Como exaustivamente provado na instrução, Marcos Valério sempre procedeu à entrega de dinheiro às pessoas indicadas por Delube Soares e José Dirceu no território nacional, valendo sempre do esquema de lavagem idealizado e implementado em conjunto com o Banco Rural. Além disso, diligências realizadas nos Estados Unidos da América comprovaram que Duda Mendonça e Zilmar Fernandes mantinham contas no Bank of Boston, instituição financeira pertencente ao Bank of America, e que antes mesmo de 2002 já recebiam regularmente recursos no exterior. Documento de folhas 769 a 770. Após receber o saldo da campanha de 2002 nas contas que mantinham no exterior, os acusados formalizaram mais dois contratos com o Partido dos Trabalhadores, um primeiro no valor de 7 milhões e um segundo de R$ 24 milhões, para prestação de serviços de marketing político, institucional e eleitoral nos anos de 2003 e 2004, respectivamente. Fato confirmado por Duda Mendonça na fase de investigação, folhas 1842 a 1843. Com a abertura da conta no exterior, Zilmar Fernandes encaminhou os dados para Marcos Valério, que providenciou juntamente com seu grupo, Cristiano Paz, Ramon, Simone Vasconcelos e Geisa Dias, os depósitos combinados. A partir daí é que Zilmar Fernandes passou a interagir com Simone Vasconcelos e Geisa Dias para controlar os depósitos efetuados. É salto que a conta de titularidade da Düsseldorf Company foi aberta exclusivamente para a operação de lavagem de dinheiro. Todo o valor nela depositado, aproximadamente R$ 10,8 milhões, teve como fonte exclusiva os acusados Marcos Valério, Cristiano, Ramon, Simone e Geisa Dias. É o que diz o seu interrogatório Zilmar Fernandes, que tudo o que foi depositado naquela conta fora providenciado por Marcos Valério. Os depósitos efetuados no período compreendido entre 21 de fevereiro de 2003 e 2 de janeiro de 2004 foram feitos por doleiros e pelo Banco Rural. O laudo de exame financeiro 9606 do Instituto Nacional de Criminalística e o relator de análise número 8 de 2006 identificaram os depósitos efetuados que estão devidamente indicados nas alegações finais, especificamente no item 769 das alegações finais. Pesquisa na base de dados do caso Banestado, investigação de grande porte, que teve como de seus pilares a identificação de doleiros, também apontou operações envolvendo depositantes da conta de titularidade da Düsseldorf Company. Para a remessa do dinheiro ao exterior, Marcos Valério, Ramon e Cristiano utilizaram também o serviço do Banco Rural. 24 depósitos na conta de titularidade da Offshore Düsseldorf Company foram feitos por Cátia Rabeira, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. Desse total, oito operações foram feitas por meio das unidades externas formais do Banco Rural. As demais transferências tiveram origem nas contas titularizadas pelas próprias instituições financeiras. Outros três depósitos, um valor total de 252.183 dólares, foram feitos por meio do Banco Rural Europa, na conta da Düsseldorf, figurando como responsável Leonilo José Ramados Nogueiro, cliente do Banco Rural Europa. Cátia Rabeira, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, além das unidades formais do Banco Rural, utilizaram para remessa ilícita de valores ao exterior da unidade clandestina do Banco, Trade Lins Bank, autora de 16 depósitos no valor de 1.137.551 dólares. A Trade Lins Bank é uma empresa Offshore, sedeada nas Ilhas Caimã, conhecido paraíso fiscal e comunidade externa clandestina do Banco Rural, tem por objetivo a atuação criminosa à margem do sistema financeiro nacional. José Roberto Salgado, Vinícius Samarani e Cátia Rabeira negaram manter vínculos com a Trade Lins Bank. José Roberto Salgado e Cátia Rabeira chegaram a enviar ao Banco Central, junto com outros dirigentes, declaração falsa, negando a participação direta ou indireta do Banco Rural na citada Offshore, o que é compreensível, tendo em conta o fato de que, notoriamente, a Trade Lins Bank tem atuado ao longo dos últimos anos como suporte operacional de doleiros para a prática de evasão de divisas e lavagem de capitais em volumes bilionários, estando envolvida diretamente em todo o escândalo do conhecido caso Banestado. Para que se tenham uma ideia do volume de operações realizadas pela Trade Lins Bank, e aqui não me refiro apenas àquelas, objeto desta ação penal, mas o laudo de exame econômico-financeiro, número 2.293 do Instituto Nacional de Criminalística, folhas 23 a 35 do Apenso 51, levantou na base das do caso Banestado 3.627 operações em um montante total de 1.726.983.737 dólares. O relatório de análise 4.2006, folhas 3 a 328 do Apenso 85, transcreveu documentos a partir de levantamento do material bancário encaminhado por meio de cooperação internacional, comprovando que a Trade Lins Bank pertence, sem sombra de dúvidas, ao Banco Rural. Cátia Rabeiro, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani foram responsáveis na estrutura do Banco Rural pelas operações envolvendo o Rural International Bank, IFE Banco Rural, Banco Rural Europa e Trade Link Bank, todas as unidades externas do Banco Central. Muito embora a denúncia em razão dos fatos descritos tenha atribuído a Marcos Valério, Cristiano Paz, Ramon Rollerbar, Geisa Dias, Simone Vasconcelos, Cátia Rabeiro, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, o crime de evasão de divisas, a análise da prova, como destacado nas alegações finais, demonstrou que as condutas amoldam-se com mais precisão ao crime de lavagem de dinheiro. As operações implementadas por Marcos Valério, Cristiano, Ramon, Geisa, Simone, Cátia Rabeiro, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani tiveram como objetivo primário dissimular a natureza, origem, localização, movimentação e a propriedade dos valores provenientes da organização criminosa dedicada à prática de crimes contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional. Este, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, em essência, o conjunto de fatos comprovados nos autos da estação penal, todos minuciosamente detalhados na denúncia e nas alegações finais. Fatos, eminentes ministros e ministros que me fazem lembrar Vieira. Perde-se o Brasil, senhor, digamos em uma palavra, porque alguns ministros de sua majestade não vêm cá buscar o nosso bem, vêm cá buscar nossos bens. A Procuradoria-Geral da República, no exercício do seu ônus constitucional, comprovou a acusação que fez contra 36 dos acusados. Desculpem. Em relação a dois, nas alegações finais pedimos a absolvição por insuficiência de provas. demonstramos por documentos, perícias e testemunhas os graves crimes que foram cometidos. Somente não produziu o Ministério Público, eminentes ministros, a prova impossível, sempre postulada pela defesa em crimes como aqueles tratados nestes autos. Em crimes que, como os vimos, em muitas situações, se passavam entre quatro paredes, mas não entre quatro paredes comuns, mas entre quatro paredes de um palácio presidencial. Toda, absolutamente toda a prova possível, transbordantemente suficiente para a condenação dos réus, foi produzida. Jamais um delírio foi tão solidamente, tão concretamente, tão materialmente documentado e provado. Assim, ratificando em todos os seus termos as alegações finais, o Ministério Público pede que seja julgado procedente à pretensão punitiva, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia, salvo em relação a Luiz Guxiquem e Antônio Lamas, que devem ser absolvidos, dada a insuficiência da prova colegida. Acrescento que a gravidade dos delitos comprovados impõe uma reprimenda que atenda ao princípio da proporcionalidade. Altas autoridades públicas devem servir de paradigma para a sociedade e, inclusive, para os demais servidores no que concerne a sua conduta moral. Seus atos, para o bem ou para o mal, têm efeito pedagógico. Como muito bem assinalou, noutra oportunidade, o ministro Marco Aurélio, o momento é de mudança cultural, o momento é de cobrança e, por via de consequência, de alerta àqueles que lidam com a coisa pública. No contexto sancionatório, é de destacar-se a aplicação da pena de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, bem como cassação de aposentadoria dos acusados servidores públicos e a definição dos efeitos patrimoniais da condenação, conforme estabelecem, por exemplo, os artigos 91 do Código Penal, 387, inciso VI do Código de Processo Penal e 7º da Lei 9.613, de 1998. A Procuradoria Geral da República tem plena confiança de que essa Corte Suprema, com absoluta isenção de sempre, aplicará as penas de forma justa, sancionando adequadamente os responsáveis ante a imensa gravidade dos seus crimes. Mais do que isso, o Ministério Público tem a convicção de que a atuação do Supremo Tribunal Federal, tanto na célere condução do processo, como na justa aplicação das penas cabíveis, servirá de exemplo, verdadeiro paradigma histórico, para todo o poder judiciário brasileiro e principalmente para toda a sociedade, a fim de que os atos de corrupção, mas ela desgraçada e insistentemente epidêmica no Brasil, sejam tratados com o rigor necessário, como decorre da própria Constituição da República. Confiante no juízo condenatório dessa Corte Suprema e tê-la em vista a inadmissibilidade de qualquer recurso com efeito modificativo da decisão plenária, que deve ter pronta e máxima efetividade, a Procuradoria Geral da República requer desde já a expedição dos mandados de prisão cabíveis imediatamente após a conclusão do julgamento. Não poderia concluir essa manifestação, senhor presidente, sem expressar por imperativo de justiça o reconhecimento e o agradecimento às instituições referidas ao longo dessas palavras e às pessoas que contribuíram decisivamente para que a Procuradoria Geral da República pudesse cumprir o seu mundo constitucional. Assiná-lo entre os muitos colegas do Ministério Público Federal, que deram o melhor dos seus esforços e que não seria possível aqui nominar a especial relevância do trabalho desenvolvido pelo Procurador da República, José Alfredo Paula Silva, que mais longamente acompanhou o feito, fazendo-se presente a boa parte da instrução em todo o território nacional. Pelos Procuradores Regionais da República, Raquel Branquinho Pimenta Mamé de Nascimento e Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Pela Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques. Também merece especial referência o Procurador Regional da República, Nicolau Aldino de Castro e Costa Neto, pelo suporte acadêmico. Finalmente, agradeço a todos que integram a assessoria do Procurador-Geral da República e o faço salientando o trabalho do Dr. José Roberto Souza. Destaque, sobretudo, reverenciando e homenageando o meu eminente antecessor, Dr. Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, que com a competência, o equilíbrio e a serenidade de sempre, teve a firmeza, a coragem mesmo de trazer o caso ao Supremo Tribunal Federal, a despeito de tudo, a despeito de todos. A despeito de tudo e a despeito de todos, o Ministério Público continua a cumprir a sua missão constitucional. De minha parte, sinto-me o dever de fazer perante esse plenário, perante o Supremo Tribunal Federal, o registro de que, em 30 anos de carreira no Ministério Público Federal, completados no dia 12 de julho último, jamais enfrentei e acredito que nenhum Procurador-Geral anterior, nada, sequer comparável, a onda de ataques grosseiros e mentirosos, de caudalosas diatribes e verrinas, arreganhos de toda espécie, por variados meios, por notórios magarefes da honra que não possuem. Tudo a partir do momento em que ofereci as alegações finais nesta ação penal, confirmando em sua quase integralidade as acusações formuladas na denúncia e tudo, evidentemente, para constranger e intimidar o Procurador-Geral da República. Por ocasião de sua posse, ministro Ares Brito, na presidência dessa Corte Suprema, afirmei que esse comportamento é intolerável e também inútil, porque no Ministério Público somos insuscetíveis de intimidação. Não nos intimidaremos jamais. Acrescentei que na Procuradoria-Geral da República, os mais antigos sempre dizemos aos novos colegas que a tibieza é absolutamente incompatível com o Ministério Público, onde o destemor, longe de ser virtude pessoal, é irrenunciável imposição do ofício, é insuprimível o atributo institucional e que, por isso mesmo, atitudes como as referidas, antes de intimidar o Ministério Público, renovam as suas forças, redobram o seu ânimo. A voz do Ministério Público continuará a ressoar forte, límpida e serena. Estou concluindo, Sr. Presidente, para compreensível alívio geral. Como destaquei inicialmente, foi sem dúvida o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Instituiu-se, à custa do desvio de recursos públicos, uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira, à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. Macolou-se gravemente a República. Encerro com a poesia de Chico Buarque, voltada a contextos diversos. A música, creio, é de 1985, mas em tudo pertinente. Dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações, pela condenação dos 36 réus, como explicitado nas alegações finais. Muito obrigado pela atenção e, acima de tudo, pela paciência de todos. Obrigado, V. Exª. Obrigado, V. Exª. Ultimada esta fase. Sr. Presidente, eu peço a V. Exª, respeitosamente, a palavra pela ordem para formular um requerimento com base no artigo 132 e 245, parágrafo 5º do Regimento Interno deste Tribunal. Eu não podia fazer esse requerimento em outra oportunidade, a não ser após o encerramento da sustentação oral do ilustre Procurador-Geral da República, porque só assim se identificaria o uso da oportunidade dada ao ilustre Procurador da República para falar, além do prazo legal, mas de acordo com a Constituição Federal, evidentemente, que é a mesma Constituição que, nesta oportunidade, nós invocamos, em função dos princípios da igualdade, da par condício e paridade de armas, considerando que o cliente que eu tenho a responsabilidade de defender é acusado do maior número de fatos, nove fatos distintos, por ocasião do recebimento da denúncia, um apenas foi excluído, na sustentação oral que acaba de fazer o ilustre Procurador-Geral da República, Sua Excelência pronunciou o nome do acusado Marcos Valério 197 vezes que foram contadas pela minha equipe. Daí porque eu requeiro a Vossa Excelência com base nesses dispositivos, especialmente considerando que mais relevante do que cumprir um cronograma é cumprir a Constituição Federal, e que eu peço a Vossa Excelência para a sessão de segunda-feira, quando me cabe a oportunidade de falar com o morador em quarto lugar, a prorrogação do prazo destinado à defesa, assim como o ilustre Procurador teve tempo antecipadamente de saber que tinha cinco horas para sua sustentação, eu requeiro a Vossa Excelência seja deferido à defesa do acusado Marcos Valério o prazo de duas horas, observo que temos conhecimento que ilustres defensores não se valerão do prazo de uma hora até porque há pedido de absolução em relação a eles, e por isto entendo que mais importante do que cumprir o cronograma é respeitar a garantia constitucional da igualdade e da paridade de armas. Eu não estou pedindo a quinta duplicação do tempo, mas apenas a sua duplicação, prazo de duas horas para a defesa do acusado Marcos Valério em quarto lugar na sessão de segunda-feira. Muito obrigado a Vossa Excelência pela oportunidade dada do requerimento. Excelência, nós decidimos por esse prazo de cinco horas para a sustentação oral. do Procurador-Geral da República, autor da ação penal 470, decidimos em questão de ordem, em sessão jurisdicional, feita no dia 9 de 5 deste ano de 2012, e ao fazê-los entendemos que o princípio da paridade de meios ou da correlação de forças em matéria penal estaria francamente atendido com esse prazo mais dilatado para o Ministério Público com exclusividade. Por isso, data vênia, eu indefiro o pedido de Vossa Excelência. Fica o registro para a história. Ultimada esta fase de sustentação oral, de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gugel, eu, naturalmente, vou suspender o julgamento da ação penal 470 e anuncio a retomada do julgamento para a próxima segunda-feira, dia 6 de agosto de 2012, às 14 horas. Ocasião centralmente reservada para o início das sustentações orais de Suas Excelências, dos senhores advogados dos reus. Todos os reus, naturalmente, de acordo com o cronograma já traçado. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão plenária.